Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou falar da luminária plafond LED sobrepor redondo 12 watts. Para quem busca sofisticação, qualidade e funcionalidade, o plafond LED sobrepor redondo é o modelo ideal. Pode ser utilizado em parede, teto, laje, madeira, forro de gesso, PVC e diversos outros locais que você desejar. Os plafonds de LED possuem um chip luminoso integrado. A tecnologia LED dos plafonds proporciona uma economia de até 80% na conta de luz. São de fácil instalação e acompanha todos os itens necessários, como suporte, drive reator, puxas e parafusos. E claro, a própria luminária plafond. Assim, basta você comprar, instalar e já desfrutar da melhor tecnologia. Vale lembrar também que comprando esta luminária plafond, você terá uma economia muito maior. se for comparado com outras tecnologias, como incandescentes ou florescentes. Muito obrigado e até a próxima!